Boa noite Paraná, oferecimento Vale Show, seminovos com ano de garantia e quando compra online e recebe em casa. Olá, boa noite para você. Pode sair a qualquer momento o resultado do júri popular que vai decidir se Luiz Felipe Manweiler é culpado ou inocente pela morte da esposa Tatiana Spitz. Ao vivo, Maurício Freire. O conselho de sentença está reunido neste momento para a votação que vai decidir o julgamento. Hoje à tarde, acusação e defesa apresentaram suas conclusões aos jurados. O exame anatomopatológico confirmou que o osso aqui foi quebrado, porque o Tatiana estava viva. Nesses 1.022 dias que estamos nesse caso, nós investigamos a investigação. Lei aprovada no Congresso prevê pagamento de pedágio por distância percorrida, mas o projeto do novo pedágio do Paraná não fala sobre esse tipo de cobrança. A gente também mostra o retorno dos alunos às salas de aula em 200 escolas estaduais depois de mais de um ano de aulas online. O que mais me chamou a atenção é que assim, tem pouca gente na sala e não pode ficar muito perto, né? E um novo lote da vacina da Pfizer chegou agora há pouco à Curitiba. Dessa vez, as vacinas também vão para o interior do estado. A imagem que a gente vê ao vivo é de Ponta Grossa, a passagem de uma frente fria vai derrubar as temperaturas no Paraná. De novo, agora 16 graus nos Campos Gerais. O Boa Noite Paraná volta já. Pode sair a qualquer momento a decisão do júri popular no julgamento do caso Tatiana Spitzner. O marido dela, Luiz Felipe Manweiler, é acusado de matar Tatiana. O Maurício Freire acompanha o julgamento desde o início. Oi, Maurício. Boa noite. Boa noite, Sandro. Uma boa noite para todo mundo. O Conselho de Sentença está reunido neste momento para fazer a votação que vai decidir esse julgamento. Tudo acontece dentro do Tribunal do Júri, que fica nesse prédio aqui atrás. Lá dentro estão apenas os sete jurados homens escolhidos para esse julgamento, os advogados das partes e o juiz. Os assistentes dos advogados, familiares que acompanhavam o julgamento, jornalistas, todos tiveram que se retirar. Quando eles forem chamados novamente, o juiz já terá uma decisão. Neste momento, os jurados estão respondendo a quesitos que foram formulados pelo juiz, com base em tudo o que foi visto, mostrado aqui, nesses dias de julgamento. As perguntas que o juiz fez são de respostas simples, sim ou não. São essas perguntas que você acompanha aí na tela. As três primeiras sobre o crime de homicídio qualificado. Também terão perguntas sobre as qualificadoras, que Luiz Felipe Manweiler também responde. Além das perguntas sobre o crime de fraude processual. Os jurados, eles devem responder sim ou não para essas perguntas que o juiz formulou. Depois tem a contagem dessas respostas. E aí o juiz vai ler essas respostas para decidir qual vai ser o futuro de Luiz Felipe Manweiler, se ele vai ser condenado ou absolvido. Como eu disse, perguntas formuladas com base em tudo o que aconteceu aqui, nesses sete dias de julgamento. Como o interrogatório de Luiz Felipe Manweiler, que aconteceu ontem. Ele falou por cerca de 11 horas aqui no tribunal. E os detalhes você vai acompanhar agora na reportagem. Logo no começo do interrogatório, Luiz Felipe Manweiler pediu perdão à família de Tatiane Spitzner. Eu gostaria de, primeiro, pedir perdão à família da Tatiane por todas as agressões que eu cometi. Eu não matei a Tatiane. Os advogados avisaram que o réu não responderia as perguntas da acusação. No depoimento ao juiz, Manweiler disse que a briga entre ele e Tatiane começou num bar durante a comemoração do aniversário dele. Manweiler contou que Tatiane ficou irritada porque ele recebeu várias mensagens de parabéns no celular. Ela vinha do meu lado. O que você está mexendo no celular? O que você tanto mexe nesse celular? Com quem você está conversando? Depois da discussão, o casal voltou para a casa de carro. Manweiler disse que no caminho, Tatiane tentou pegar o celular dele para ler as mensagens e que ele a afastou. Eu cheguei, eu peguei ela pelo pescoço e falei, sai, sai, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Certo. E eu lembro que, novamente, eu abri a porta do carro, ela fechou de novo. Manweiler também afirmou que, já na garagem do prédio, disse a Tatiane que queria ficar sozinho. Eu fui em direção a ela. Falei, Tatiane, sai daqui, vai embora. Deixa quieto. E ela meio que se joga no chão. Eu vou atrás dela. Ali eu já estava, já estava bem, bem assim, uma atitude bem fora do meu comum. Muito fora do meu comum. Estava bem irritado. Estava bem, muito irritado. Aconteceram todas aquelas, aquelas brigas no elevador. Acho que eu peguei ela pelo pescoço. Ela tentou ir embora, acho que no térreo. Falei, não, agora você volta aqui. Agora, gente, nós dois vamos lá para cima. Câmeras de segurança registraram Luiz Felipe Manweiler agredindo Tatiane dentro do elevador. Luiz Felipe Manweiler disse em depoimento ao juiz que ele e Tatiane continuaram discutindo dentro do apartamento. Afirma que ela insistia em ver as mensagens no celular, mas ele não deixava. O Ministério Público diz que Manweiler matou Tatiane e jogou o corpo da sacada. Um laudo apontou que a morte de Tatiane foi por asfixia causada por esganadura. Mas Luiz Felipe contou uma versão diferente. Ele disse que trancou a porta e quando se virou, viu Tatiane passando pelo parapeito da sacada. Eu só ia atrás dela para pegar ela de lá, para puxar para dentro. Quando eu estava chegando perto, perto da sacada, eu vi que a mão dela não estava ali. Eu ouvi ela caindo. Eu ouvi o grito dela. O réu afirmou que pegou o corpo de Tatiane da calçada e levou para o apartamento por impulso, que estava apavorado e ficou incomodado com as manjas de sangue. Então se lavou, trocou de camisa e pegou o carro. Luiz Felipe Manweiler disse que saiu dirigindo sem destino, até sofrer um acidente na BR-277, perto de Foz do Iguaçu. Ele negou que estivesse fugindo para o Paraguai. Não, de jeito nenhum. Eu não conheço ninguém em Foz, não conheço ninguém em Cascavel. Não tinha dinheiro suficiente comigo para fugir, para ir para o Paraguai. Não conheço ninguém no Paraguai. Nem sei se eu tinha documento no ocorrido. Eu simplesmente comecei a vagar, vagar. Comecei a andar, andar, andar. Luiz Felipe Manweiler está preso desde 22 de julho de 2018 em Guarapuava. Ele responde por feminicídio com emprego de asfixia, meio cruel e fraude processual. Olha, pela movimentação aqui, nós já devemos ter um resultado, porque as pessoas que aguardavam aqui do lado de fora, na parte do pátio do fórum, acabaram de ser chamadas. A gente vê que tem mais uma movimentação ali, mas antes, as pessoas que estavam aqui entraram. Então, a qualquer momento agora, o juiz já deve fazer a leitura desse resultado da condenação ou absolvição de Luiz Felipe Manweiler. Hoje à tarde, também aconteceu o debate entre as partes. A sessão começou no início da tarde com a acusação falando. A acusação disse que Luiz Felipe Manweiler matou Tatiane, que ela morreu por asfixia, e que Luiz Felipe depois tentou fugir em direção ao Paraguai. Nós temos quatro testemunhas dizendo que são minutos entre socorro, bateção e a queda do corpo, e temos uma testemunha falando que foi grito de época. Mais ainda, senhores, a Camila e o José Ivo, vocês viram as imagens do prédio? A janela do quarto deles é praticamente descolada na sacada da Tatiane e do Luiz Felipe. Eles falaram, eu não escutei, eu não escutei o Luiz Felipe gritando, Tatiane, não! O exame anatomopatológico confirmou que o osso aqui foi quebrado quando a Tatiane estava viva, e quando ela caiu, quebrou a perna, quebrou o crânio, quebrou os ossos grandes, não tinha esse resultado. Senhores, é o mesmo tecido, é osso, é osso, é osso. Por que que o ocioide ia mostrar sinal vital e os ossos grandes núcleos? E depois nas perguntas de vossas excelências, ele disse que ele teve um looping na cabeça, looping? Cidadão dirige! Mas eu não sabia, eu peguei um looping, jurado, meu Deus, jurado! Vocês vão cair nessa! Eu saí dirigindo, jurado, saí dirigindo, sem saber para onde ir, e coincidentemente eu estava lá perto do Paraguai. O que ele queria era não ser, não está aqui. Olha, apesar da movimentação, a gente não tem um anúncio ainda oficial do juiz, mas esse resultado pode ser anunciado a qualquer momento. Lembrando que os jurados responderam a quesitos formulados pelo juiz, perguntas de resposta simples, sim ou não. Essas perguntas foram respondidas individualmente por cada jurado, são respostas secretas, um jurado não pôde conversar com o outro sobre essas respostas. Tem duas possibilidades aqui no julgamento, a condenação ou a absolvição de Luiz Felipe Manweiler. Se condenado, o juiz, aqui mesmo, ele já vai dizer qual a sentença, quantos anos de prisão, o Luiz Felipe vai responder. E aí, daqui ele segue novamente para o presídio, onde está aqui mesmo em Guarapuava. Se ele for absolvido, ele sai aqui do Fórum de Guarapuava com um alvará de soltura. Ainda assim, ele precisa retornar para o presídio por causa de trâmites burocráticos, mas de lá, ainda hoje, já deve sair solto. A gente continua aqui, viu Sandro, acompanhando toda a movimentação no Fórum de Guarapuava, aguardando por esse resultado desse julgamento que durou sete dias. Maurício, você tem prioridade. Assim que sair qualquer novidade, o resultado desse julgamento é só chamar que a gente volta a conversar aqui no Boa Noite Paraná. Obrigado pelas informações, viu Maurício? O Paraná recebeu hoje quase 68 mil doses da vacina da Pfizer. É o segundo lote da vacina enviado ao Estado. A Carolina Wolf está no aeroporto Afonso Pena e tem mais informações para a gente. Oi Carol, boa noite. Olá Sandro, uma boa noite para você, boa noite a todos. A gente mostra, olha, aquele caminhão branco escoltado pela polícia ali ao fundo, carrega as 67.860 doses da vacina da Pfizer que acabaram de chegar ao aeroporto Afonso Pena. Essas doses estão indo agora ao CEMEPAR, que é o Centro de Medicamentos do Paraná, que fica aqui em Curitiba. Lá essas doses ficarão armazenadas nos freezers, que mantém as doses em temperaturas muito baixas para a distribuição. A orientação do Ministério da Saúde, como a gente já divulgou aqui, é que as doses da Pfizer fiquem sempre nas capitais por conta desse armazenamento especial em temperaturas muito baixas. Mas o governo do Estado deve divulgar daqui a pouco se esse lote de vacinas da Pfizer deve ficar só aqui em Curitiba ou deve ser distribuído para outras cidades do Estado. Sandro, esse é o segundo lote de vacina da Pfizer que chega aqui ao Paraná. O primeiro lote foi na semana passada, com pouco mais de 32 mil doses da vacina. Esse lote, todas as vacinas ficaram aqui em Curitiba. Agora, essas quase 70 mil doses que acabaram de chegar ao Estado devem ser usadas para imunizar pessoas com comorbidades, grávidas, mulheres que tiveram filhos recentemente, e também pessoas com síndrome de Down, que tem mais de 18 anos de idade. Portanto, as vacinas da Pfizer acabaram de sair aqui do aeroporto Afonso Pena, rumo ao Centro de Medicamentos do Paraná. Sandro. Obrigado, Carol. Vacina chegando ao vivo. A gente mostrando também um julgamento emblemático aqui no Estado. Toda a informação ao vivo aqui no Boa Noite Paraná. Obrigado, Carol. Coritiba começou a vacinar contra o coronavírus grávidas e pessoas com comorbidades, as doenças pré-existentes. As gestantes, que é para que tem que apresentar, ou melhor, desculpe, as gestantes têm que apresentar a carteirinha do pré-natal. Grávida de seis meses, Vanessa seguiu a orientação médica e saiu da unidade de saúde imunizada contra a Covid. E a vacina veio para acalmar e tranquilizar todo mundo. Oficialmente, a vacinação das grávidas começou hoje em Curitiba. Mas, desde sábado, as gestantes que procuram os pontos de aplicação estão recebendo a dose. Pessoas com síndrome de Down acima de 18 anos e mulheres que tiveram filhos recentemente também estão sendo imunizadas. Estão sendo aplicadas as vacinas da Pfizer, com intervalo de três meses entre uma dose e outra. Curitiba também começou a vacinar, nesta segunda-feira, pessoas com 59 anos com comorbidades, atendidas pela rede pública e privada. As doses começaram a ser aplicadas neste grupo, antes mesmo da divulgação oficial pela Prefeitura. Rosana, 59 anos e diabética, chegou à unidade da Ouvidor Pardinho com a declaração de comorbidade do médico, feita no site do Conselho Regional de Medicina. Em pouco tempo, voltou para casa vacinada e feliz. Representa esperança, representa uma alegria muito grande. No fim da tarde, a Prefeitura anunciou oficialmente que amanhã começa a vacinação de pessoas como Rosana, com 59 anos, que tenham alguma das 22 comorbidades listadas no Plano Nacional de Imunização. Os pacientes atendidos pelo SUS serão avisados pelo aplicativo Saúde Já da Prefeitura e os da rede privada devem levar a declaração do médico feita pelo site do CRM. Vamos atualizar os números da vacinação contra o coronavírus pelo Estado. Até agora, tomaram a primeira dose da vacina 1 milhão 935 mil pessoas. 1 milhão e 56 mil receberam as duas doses. O Paraná vacinou 16,80% da população com pelo menos uma dose da vacina. A média nacional é de 16,68%. O primeiro lote de vacinas destinado a profissionais da educação começa a ser entregue amanhã para as regionais de saúde aqui do Paraná. São quase 33 mil doses. Nesse primeiro momento, apenas trabalhadores da educação básica, com idade entre 55 e 59 anos, vão ser vacinados. Hoje, estudantes de 200 escolas estaduais voltaram para as salas de aula. A decisão de mandar os filhos para o colégio foi dos pais. Depois de 14 meses longe, o reencontro foi um pouco diferente. Tem pouca gente na sala e não pode ficar muito perto, né? Importante, né, para a própria saúde e para a saúde dos outros. Os estudantes da rede estadual estavam sem aulas presenciais desde março de 2020. Esse retorno à sala de aula chegou a ser adiado por pelo menos quatro vezes, até que dessa vez ocorreu, mas não foi para todos. O professor explica tudo para quem está presente e também para quem está em casa. É a mesma aula transmitida pela internet. Nós percebemos que dá para tentar, dá para ter essas aulas e mesmo assim a gente trabalhar com segurança. Os alunos se revezam no colégio. Uma semana de aulas presenciais e uma de aulas pela internet. Os pais ainda podem escolher só as aulas online. A retomada foi em cidades que já voltaram com as atividades presenciais na rede municipal e com o transporte escolar. A prioridade foi dada aos alunos com dificuldade de acesso à internet. Em Cascavel voltaram mais de 2.300 alunos em 18 colégios. Em Foz, nove das 30 escolas receberam estudantes. No começo era legal, mas depois ficou chato, né, todo dia em casa. Nessa primeira etapa, 200 escolas retomaram as aulas, o que equivale a 10% do total das escolas estaduais. O secretário de Educação, Renato Feder, disse que espera abrir novas turmas presenciais ainda esse mês, inclusive em Curitiba. A gente vai começar esse planejamento essa semana, né, dentro da expectativa a gente deve voltar com mais 20% ou mais 30% das escolas. Então a gente vai abrir mais 600 a 800 escolas nessa próxima rodada, dia 24 de maio, essa é a ideia. Em entrevista hoje no Meio Dia Paraná, o governador Ratinho Júnior disse que profissionais de educação vão ser vacinados nos próximos dias. Nos lotes que desde a semana passada já estão chegando de vacina, uma parte deles é para atender os profissionais da educação. Desde o município, do estado e também dos profissionais de educação do setor privado. Para que a gente possa gradativamente ir aumentando o número de escolas abertas no Paraná e automaticamente aumentando o número de alunos com toda a proteção necessária. O sindicato que representa os professores estaduais informou que está analisando os números do retorno às aulas presenciais apresentados pelo governo. E atenção, acaba de sair o resultado do júri popular de Luiz Felipe Manweiler, acusado de matar a mulher dele, a advogada Tatiana Spitzner. Maurício Freire, o que os jurados decidiram, Maurício? Sandro, o juiz acabou de ler o resultado da votação dos jurados. Luiz Felipe Manweiler foi condenado por homicídio, fraude processual com todas as qualificadoras. O juiz ainda não anunciou a pena, mas já anunciou que Luiz Felipe foi responsabilizado, foi condenado pela morte da esposa, advogada Tatiana Spitzner, num caso que aconteceu em 22 de julho de 2018. Condenado, Luiz Felipe, daqui do Fórum de Guarapuava, deve retornar à prisão, onde está preso, aqui em Guarapuava. Então, após votação dos sete jurados escolhidos para esse júri, sete jurados homens, Luiz Felipe Manweiler é condenado pela morte da esposa. No entendimento dos jurados, Luiz Felipe matou Tatiana asfixiada e depois jogou o corpo pela sacada. A gente ainda aguarda o anúncio da pena de Luiz Felipe, quantos anos de prisão, isso está sendo feito neste momento dentro do Fórum de Guarapuava. Lembrando que nós temos o nosso produtor Fernando Castro, que está lá dentro acompanhando tudo e avisando para a gente que está aqui fora, porque por causa do coronavírus, medidas de segurança foram adotadas e o número de jornalistas lá dentro foi limitado. Então, é o Fernando Castro que passa todas as informações para nós aqui agora e ele acaba de dizer que Luiz Felipe Manweiler foi condenado. Sandro. Obrigado, Maurício. Se a gente conseguir, a gente ainda volta para saber a pena e detalhes dessa condenação. Valeu, Maurício. Depois do intervalo, a gente mostra que uma lei aprovada no Congresso prevê pagamento de pedágio por distância percorrida. Mas o projeto do novo pedágio do Paraná não fala nada sobre esse tipo de cobrança. A imagem que a gente vê ao vivo é de Maringá. Hoje a cidade está de aniversário, completa 74 anos. Agora faz 22 graus em Maringá. Parabéns, Maringá. Boa noite, Paraná. Volta já. O governo federal diz que os novos contratos de pedágio no Brasil devem ter uma tecnologia que faz a cobrança proporcional à distância percorrida nas estradas. O Congresso já aprovou o projeto que ainda precisa da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Mas o novo modelo do pedágio em discussão aqui no Paraná, por enquanto, não prevê esse tipo de cobrança. O modelo Free Flow, também chamado de livre passagem, já é usado em vários países e está em fase de testes em quatro estradas de São Paulo. Nele, o motorista paga uma tarifa de pedágio proporcional ao trecho percorrido na rodovia. A cobrança é feita com a ajuda de um sistema de reconhecimento visual de placas e não mais nas praças de pedágio. A regulamentação desse novo modelo de cobrança deve ser feita até seis meses depois da publicação da lei. Para os contratos de pedágio feitos antes dessa mudança, a proposta prevê a aplicação de um desconto gradativo para motoristas de carros de passeio que usam mais a estrada. Aqui no Paraná, a concessão atual termina em novembro e o governo federal já disse que estuda a cobrança proporcional já nos contratos futuros. Mas ainda não deu um prazo para que ela comece a ser feita. Eu espero que quando o governo federal divulgar o edital da licitação, esse sistema possa estar contemplado ou pelo menos previsto para o futuro. A frente parlamentar que discute o pedágio no Estado acredita que o pagamento proporcional da tarifa é mais justo para quem circula pelas rodovias. O usuário só paga aquele trecho que ele andava ao invés de pagar a tarifa cheia. Muitas vezes a pessoa transita por 10, 15 quilômetros apenas na rodovia pedagiada e tem que pagar a tarifa total. Para a Federação das Indústrias do Paraná, a cobrança por quilômetro rodado deve representar economia para o setor produtivo. Aquele caminhão que está levando aquele contêiner para exportação da indústria, ou está trazendo uma importação que a indústria importou um contêiner, ele tem que pagar a tarifa da praça ali de São José dos Pinhais, no alto da Serra do Mar, e essa praça ele vai andar 80 quilômetros. Mas ele está pagando pela manutenção da Alexandra Matinhos, está pagando pela manutenção da Praia de Leste até Paranaguá, está pagando pela manutenção do acesso até Antonelli, está pagando por 140 quilômetros de manutenção e só está usando 80. Então nada mais justo do que você colocar um portal nas outras estradas, e aí todo mundo paga e todo mundo paga menos. Hora da previsão do tempo, quem chega é o Robertson Januzzi, boa noite Robertson, tem mudança vindo por aí? Pois Sandro, boa noite para você, boa noite a todos. Tem sim, o tempo muda já a partir de amanhã em algumas cidades e em outras apenas na quarta-feira. Pela passagem de uma frente fria, frente fria primeiro traz chuva e depois o frio, a temperatura vai cair. Na nossa região, muito mais na quinta-feira, mas em algumas regiões, na quarta-feira, aliás, na região de Curitiba, mas em muitas cidades, essa mudança já acontece amanhã. Nessa faixa em azul, claro, tem muita instabilidade, uma chuva deve começar a chegar em todo o Paraná, principalmente nas cidades mais próximas ao sul. Curitiba, essa mudança, somente amanhã à noite. No período da manhã, não tem previsão de chuva, mínima de 12, máxima de 25 graus. A temperatura cai mesmo na região de Curitiba na quarta-feira, onde os termômetros não passam dos 17 graus. E este frio, ele vai de quarta até sexta-feira, com previsão de uma chuva mais forte para quarta-feira. Em algumas cidades, a mudança acontece somente na quinta, principalmente nas cidades do norte. Sandro. Obrigado, Robertson. A gente volta agora à Guarapuava, porque saiu agora há pouco o resultado do julgamento de Luiz Felipe Manweiler, que foi condenado pela morte da mulher dele, Tatiana Spitzner. Maurício, tem mais informações para a gente. Maurício Freire, é com você. Sandro, lá dentro do tribunal, neste momento, o juiz está lendo a sentença, mas ainda não disse quantos anos de prisão vai pegar Luiz Felipe Manweiler. Os sete jurados escolhidos para esse julgamento decidiram que ele é culpado pelo crime de homicídio e também pelo crime de fraude processual com todas as qualificadoras. Essa decisão foi anunciada agora há pouco pelo juiz aqui no Fórum de Guarapuava. Luiz Felipe Manweiler, ele já está preso desde julho de 2019, de 2019 pelo crime, ele está preso há dois anos e nove meses na penitenciária industrial aqui de Guarapuava. E depois de lida a sentença e finalizado esse julgamento, ele deve retornar daqui do Fórum para a penitenciária. Então, Luiz Felipe Manweiler, culpado de matar a esposa, a advogada Tatiana Spitzner. Sandro. Maurício Freire trazendo informações ao vivo de Guarapuava da condenação de Luiz Felipe Manweiler pela morte da mulher dele, Tatiana Spitzner. Obrigado pelas informações, Maurício. Você acompanha mais informações desse caso na internet, no G1 Paraná, em nossa programação. Obrigado pela companhia em todo o estado. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite Paraná, oferecimento. Vale Show, seminovos com um ano de garantia. E quando compra online e recebe em casa. Boa noite Paraná, oferecimento. Boa noite Paraná, oferecimento. Boa noite Paraná, oferecimento.